Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Felipe Driver Calculista E hoje eu vou mostrar pra vocês o Tiggo 2 da Chery, beleza? Esse aqui é o carro, é uma SVzinha aí da Chery, não sei como é que pronuncia correto Se alguém tiver a pronúncia correta, eu passo aí um vídeo, um áudio, um inscrito, como é que se pronuncia, beleza? Vamos lá, vou apresentar pra vocês aqui É uma SVzinha compacto, né? O documento ele tá como um misto, passeio utilitário, né? Uma SVzinha compacto aí Vou mostrar pra vocês aqui o porta-mala Porque eu já coloquei o GNV, tá? Todos os carros que eu tenho, os carros que eu tenho, os carros que eu tenho são o GNV, tá? E esse é o porta-mala Esse tampão aqui, que eu consigo colocar atrás do GNV, aqui na frente do banco, mais ou menos Esse aqui, o banco tá aqui, né? E colocar entre o banco e o cilindro do GMV Eu coloquei aqui dois cilindros de 7,5 cm Lá dentro do carro, que são dois cilindros de 7,5 cm Esse é o primeiro e esse aqui o que bate Muita gente fica perguntando se o espaço do porta-malas é comprometido Óbvio que o cilindro gasta um pouco de espaço Mas ainda assim, sobrou bastante espaço no porta-malas Na parte de cima do GMV, que ela fica mais próxima Da boca do porta-malas, são 42 cm Vou colocar em 2 cm E na parte mais baixa, aqui tem 49, quase 50 cm de espaço Dá pra você colocar as bagagens, beleza? A altura que a gente tem aqui Eu sempre comento que é a altura útil, né? Que no caso seria daqui do porta-malas até o chão Aqui tem 55 cm, que seria até o tampão, beleza? E a parte da distância, né? Eu estou acostumando ainda pra medir Tem 94 cm daqui Até a outra parte aqui Que seria essa parte do tampão Então coisas que são menores que 94 cm Elas vão entrar inteiras Beleza? Coisas que são menores que isso Que passam de um lado, vai tirar pelo outro Tem essa parte aqui Que ela vai até o tanto Ela tem de uma ponta a outra Ali da lâmpada Até o outro lado aqui Que é a parte mais longa do porta-malas Tem 1,20 m Beleza? E cabe tranquilamente uma mala grandona Uma mala grande Ela cabe tranquilamente Eu já coloquei 3 malas pequenas Mas malas pequenas pra média Beleza? E também já coloquei malas pequenas 4 malas pequenas aqui no carro Não precisei tirar o tampão pra poder colocar Mas caberia caso eu quisesse Beleza? Se eu tirar o tampão E colocar aqui no porta-malas Eu consigo um aumento Pra chegar até aqui na parte mais baixa Da porta do porta-malas De 70 cm E aqui na parte mais alta Ela fica com 88 cm Então eu ganho um espaço aqui Pra poder colocar coisas dentro do carro Tanto aqui e tanto aqui De trás aqui pra cima Eu vou ganhar cerca de 35,5 cm Do GNV pra poder colocar mais coisas aí Lembrando pessoal Que não é bom obstruir a visão do porta-malas A visão traseira do vidro Porque você precisa usar Quando você tá dividindo vidro Principalmente quando você tá em uma situação de rodovia E você precisa ver Quem tá atrás de você Ver móveis Beleza? Vamos agora aqui Vou entrar na parte de dentro Para mostrar pra vocês O painel do carro Beleza? E a parte interior do carro Esse é o meu espaço como motorista Eu achei bastante confortável Beleza? No painel Eu vou virar aqui a câmera pra vocês Eu tô parado Eu não tô dirigindo Então ele tá apitando quase o cinto No painel a gente tem essas informações aqui Aqui no caso Ali tá marcando 11.4 litros por 100 km Ele tá dizendo que o carro vai consumir 11.4 litros a cada 100 km Confesso que eu não gostei muito disso Eu preferiria que ele falasse 9 km por litro Eu achei legal que ele marca quais portas estão abertas Acabei de fechar, acabei de abrir Esse é o marcador instantâneo de consumo Aqui ele tá dizendo quantos quilômetros eu vou rodar Até gastar o resto do combustível Só que tá no GNV Então ele tá marcando errado Aqui a velocidade do carro Só que ele também marca aqui na parte esquerda E aqui eu achei bacana Tá dizendo que tá escrito 90 E ali tem 1 km por hora Num cantinho, uma bolinha Quando o carro passa de 90 Ele apita Ele dá um apito bem baixinho Bem tranquilo Mas você percebe Ele tá te avisando que você passou de 90 km por hora É como se o carro estivesse dizendo pra você Que você passou da velocidade Certo? E você pode configurar pra outras velocidades A qual você mais usa Pra você não passar dessa velocidade E evitar aí uma multa Beleza? Que é o horário Aqui é a distância que eu rodei O rodômetro parcial Aqui a gente tem o rádio Tem rádio, música, vídeo, navegação Tem telefone Tem vários aplicativos aí A navegação Ele é um Android Você consegue conectar Sua ponta do Google Eu achei interessante Porque ela é bem grande O painel é bem grande Eu achei o painel bem tranquilo Não tem muita coisa Tipo a ponto de atrapalhar Te distrair Essas são as saídas de ar Aqui tá o suporte do celular que eu uso Retrovisor Aqui tá as luzes Essa é a luz que você acende em geral Você acende só quando a porta tá aberta Aqui tem o lado direito O lado esquerdo Aqui os... O airbag Aqui tem... Airbag não Airbag embaixo Aqui é o espelho O passageiro Aqui é o espelho do motorista Eu, o feião aqui É bom pra eu me ver E aqui tá o banco do passageiro Ele é couro E ao mesmo tempo Tecido no meio Eu coloco minha cadeirinha Coloco meu paletório Coloco também Minha garrafa de café Aqui a gente tem Essa... Esse bolso Coloco minhas moedas Eu queria um apoio de banco Um apoio de braço Seria interessante Tem um porta copos Pra dois copos Aqui na frente a gente tem o... O air condicionado Tá? O air condicionado aqui E aí tem... Essas portas Aqui tem o GNV Que eu coloquei Tem as bolinhas Tá? Aqui tem uma entrada Pra cidador de cigarro Né? Que é uma entrada Pra você colocar o carregador Beleza? Lembrando que eu não fumo Tá? Só falei cidador de cigarro Porque o pessoal Geralmente fala isso É... Freio de mão É manual Cinco marchas Mais a ré Tá? Tem aqui os... Os bolsos Pra colocar Copo Né? Já tá ficando De noite já Aqui é o outro lado É... Tem essas funções Aqui Tá? Então as crianças gritando Já troquei de lugar As duas vezes E elas estão gritando Aqui eu consigo travar O vidro de trás Tá? Os outros vidros Isso aí eu mexo Aqui é o lado esquerdo Direito Os vidros traseiros Aqui é pra travar Ou pra destravar o carro Né? É... Vamos lá Tem muita gente que perguntou Também do consumo do carro Tá? O carro hoje No GNV Ele tá fazendo Doze quilômetros por metro Cúbico Deixa eu guardar aqui E... No etanol Tá? As médias que eu consegui Fazer com ele Geraram sete e meio Tá? Por metro Desculpe Por litro no etanol Tá? Um carro fazendo sete e meio Por litro no etanol Tá? Custando cerca aí De mais de quatro reais Né? A gente já consegue considerar Que ele vai gastar mais de cinquenta centavos Por quilômetro Tá? Eu podia dizer que pode chegar A beirar os sessenta centavos Por quilômetro Tá? Beleza? É... Não Ele só custou um pouco mais de quatro e vinte Tá? Mas pode chegar a cinquenta e cinco centavos Por quilômetro Já no GNV Fazendo doze quilômetros por metro público É... Pagando menos de três reais Eu tô gastando menos de vinte e quatro centavos Por quilômetro Ou seja Estou gastando menos de cinquenta por cento O que seria o custo com etanol Tá certo? Em vez de gastar É... Três mil reais de etanol Eu tô gastando menos de mil e quinhentos Com o GNV Beleza? É... Essas são as informações Que eu tenho do carro até o momento Eu vou passar pra vocês aí Depois É... Um vídeo falando também Do consumo mensal dele Que eu tenho com seis Com cinco ou seis mil quilômetros Beleza? Eu também tô num desafio meu Aí de fazer Onze mil reais por quilômetro em um mês Tá? Gastando aí só mil e quinhentos de GNV Vamos ver se eu consigo E se eu conseguir Eu vou postar pra vocês Se eu não conseguir Eu também vou postar também Beleza? Tamo junto aí Curte o vídeo O vídeo Opa, não é errado Curte o vídeo E até a próxima Valeu Falou galera